a galera beleza com vocês galera neste vídeo irei mostrar é onde fica o filtro do canister tá se daqui é um corsa 97 é a primeira coisa se fazer vocês vão vir aqui né retirar a roda né do carro para vocês tem um acesso melhor é o para barro né que essa essa proteção aqui ó do plástico preto aqui os pode tá vendo beleza e depois vocês vão vir retirar os pinos de trava né ou é as porcas né tira todas galera procura todas que tem e retira tá solta e para poder tá retirando essa proteção beleza eu vou estar soltando elas depois eu volto com o vídeo para vocês valeu galera depois que vocês tirar é os pinos de trava ou a porca que tiver aí segurando é o para barro agora vocês vão vir soltar ela é bem fácil bem simples eles vão pegar essa parte aqui ó puxa ela lá para dentro aqui ó puxa ela para dentro soltou uma parte agora vocês fazem isso do outro lado vai soltar a mesma coisa a mesma coisa ó puxa essa parte aqui ó dentro vai soltar aqui agora é só puxar aqui ó a parte do do meio aqui ó puxa pronto soltou beleza então isso aí galera muito simples tá agora que depois que vocês retirou aqui é o para barro o canister aqui ó para mostrar vocês melhor que a posição aí o canister do meu carro é esse daí beleza a posição do canister é essa aí onde ele fica tá nesse canto de cá essa parte de cima aqui beleza e o que é uma preta é uma preta e uma azul tá eu vou tá soltando ela se pode estar observando aqui ó é uma preta minha preta vai para a válvula de porca e azul é que vai parar aqui o filtro do canister tá muito sujo tá limpeza a limpeza nele depois então é isso aí galera só um vídeo aqui para mostrar a vocês onde onde que fica né o filtro do canister do corsa 97 a maioria dos carros fica aqui né então queria tá mostrando aí para vocês onde fica esse daqui valeu galera um abraço aí a todos